Solunei Rocha, campeão da Maratona de São Paulo de 2012. E aí Solunei, conta como é que foi a prova, o que você achou da prova? Olha, a prova foi uma prova difícil. Uma prova que teve, eu tive que ter superação dentro dela por conta de ter feito uma maratona há pouco tempo. Cerca de 40 dias atrás, ter terminado a Maratona de Londres com muita dor, numa situação que estava muito difícil. Vim aqui hoje em São Paulo tentar fazer o meu melhor, não sabia o que poderia acontecer. Sabia que o start list estava muito forte, sabia que tinha aqueles anos aí gabaritado, né, atletas que já ganhou a Maratona de São Paulo. E vim ver como que eu ia me sair, na verdade foi uma estratégia meio kamikaze mesmo, eu queria testar, ver como é que eles correm. Eu sempre saio de trás e venho buscando, dessa vez não, dessa vez eu queria correr junto com eles. E conversei bastante com o meu técnico e acabei resolvendo vim. E pra minha surpresa, graças a Deus, deu tudo certo, eu me senti bem, meu corpo respondeu legal na hora que precisou. E acabei chegando na frente dos quenianos até com uma diferença razoável. E como foi durante a prova? Durante a prova foi uma prova meio que suicida, né. O pessoal saiu muito forte no começo, saiu, eu imagino, num ritmo de 2,50, o primeiro mil. Logo nos primeiros quilômetros eu já estava 200 metros atrás deles, 300 metros. E pra você ir tirando isso daí de uma vez não dá, você tem que tirar aos poucos. Eu fui conseguir passar eles só no, passar eles não, chegar no grupo, só no quilômetro 13. Então demorou bastante, demorou quase 40 minutos aí pra mim alcançar eles. E depois que alcancei eu tive que fazer mais força ainda pra mim poder ficar junto. Porque eles estavam fazendo forte leque e diferente dos brasileiros, eles fazem muito jogo de equipe. Eles estavam conversando entre eles e uma vez ou outra saía um, saía outro. E eu tinha que suportar aquilo ali. Não sabia o que ia acontecer comigo depois do quilômetro 30. E pra minha surpresa, depois do quilômetro 30, dois saiu, ficou só um. E esse um que ficou não estava legal, eu já tinha percebido isso. E acabei administrando ali, assumindo a ponta. E administrando dentro do túnel, que foi a parte mais difícil da competição, né. A saída do túnel é muito difícil. E acabei aí se consagrando campeão hoje com honras. E aí E aí